Os comentaristas analisaram que o Uruguai é melhor do que a seleção brasileira, na atualidade Bielsa deixou a seleção do Uruguai redondinha, mas no campo, na bola, tudo pode acontecer. Também amanhã poderá entrar Hendrik já jogando, deixe seu joinha, seu like, se inscreva e até o próximo vídeo. Vamos falar de seleção brasileira, amanhã tem Brasil e Uruguai. Você deu meus minutos para o Prats. Ah é? Esse assunto, ele falou que quer falar de seleção. Ah, mas você vai ter que falar também, viu? Andrés Pereira falando antes do jogo, vamos lá. Mas eu tenho certeza que eles, pensando do lado deles, também pensam, putz, a gente vai jogar contra a seleção do Brasil. Então, para eles vai ser pedreira, eu acho que muito mais do que para a gente. A gente tem muita qualidade, é um grupo muito qualificado e a gente sim respeita muito o Uruguai, respeita muito a Colômbia, respeita a Argentina, mas a gente é a seleção brasileira. Então, eu acho que a gente, para ganhar, a gente vai ter que atropelar, vai ter que ganhar, vai ter que fazer tudo que for nesse sentido para vencer. Então, a gente vai focar mais nos nossos detalhes, nos nossos erros que a gente estava tendo para melhorar, para vencer. Eu gostei dessa. Ele falou que vai ter que atropelar o Andrés Pereira. Confiante, né, Abel? Para cima do Uruguai, é isso, Prats? Mas não precisa de muito para cima também, não. Vai para cima, vai para a caltela. Não precisa de moderação, né, Dom? Que negócio de, vamos para cima, vai para cima, mas nem tanto, entendeu? Se é que você me entende. Boas, estou aqui ao lado da Copa e agora vamos falar um pouco de Brasil e Uruguai? Que perigo, hein, que nós vamos viver agora, hein? Prats gosta disso, Prats adora. Vivendo perigosamente nesse momento no F360. Quem é melhor entre Brasil e Uruguai com os atuais elencos? Começando com o técnico, Marcelo Bielsa, Dorival Júnior. Eu sei que o Prats está ansioso para falar sobre isso. Não, eu não. Ô, Prats, qual vai ser o teu critério? O momento na seleção ou o que fez no clube? Essa dúvida eu ia perguntar até o nosso âncora. Se o critério vai ser o momento atual, vai ser o histórico, vai ser o trabalho dos recentes. Qual que vai ser o critério aí? Tem um critério definido? O critério é teu. Meu? Trabalho na seleção. Vai ser um critério diferente. Mas vai mudar muito se for trabalho na seleção ou histórico? Ah, eu acho que exatamente. Vai mudar? Tem coisa aí que vai mudar. Não, mas pro técnico? Não, não, pro geral, né? É que quem é melhor, eu vou considerar a seleção. Porque é Uruguai e Brasil a comparação ali, né? É isso, pô. Vai, Prats, brilha. É isso. Mas já começa comigo? É você. Sempre quem pergunta é igual ao baralho? Olha que fácil, já começa com o técnico. Sempre quem pergunta. Pode ser o Don que gosta de jogar carta, viu, Don? Pode perceber, truco é o seguinte. O cara, quem pergunta, você fala o seguinte. Quem vai começar? É sempre ele. Você tem pergunta que conversa. Que truco tem a ver com o que a gente tá falando aqui? Ele tá enrolando pra pensar, velho. Eu já tenho definido. Olha, você acha que você tá enrolado? O outro aqui no meu ouvido falou. Não, que truco. O que é Bielsa ou Tite? O cara tá no Tite ainda. Ele tá no Tite aqui, ó. Falou no meu ouvido. Calma, torcedores. Turval, pô. Uruguai. Bielsa. Sim. Ó. Falou com personalidade. Fechou o sorriso. Não. Sem risadinha. Verdade. Sem risadinha? Sem risadinha. É sério, né, o assunto? É. Natália Ferrão. Eu não consigo guardar os dentes, então eu vou de Bielsa. Não consigo guardar os dentes? Não, eu não consigo. É muito grande. André Donque. Vou de Bielsa também. Dorival, baita treinador. Mas o Bielsa influenciou vários treinadores da atual geração, inclusive Pepe Guardiola. Vai ter Dorival, tá jogando vôlei, Abel? Eu ia perguntar. Não sei se você adiantou. Eu sei, eu fiquei esperando você falar. Não, mas é que o Bielsa, né? Tem história, né? Copa do Mundo com a Argentina. Já esteve na Premier League. Tem história, né? É louco, Bielsa. É. E tá fazendo bom trabalho na seleção do Uruguai. Renovação, qualidade de jogo. Jogadores no Brasil. Então, o que a gente quer dizer com isso? Na seleção do Uruguai, quais são os jogadores que atuam no Brasil? O Flamengo inteiro. Arrascaeta, Dela Cruz, Matias Vinha, Varela e tem o Canóbio também, o Atlético Paranaense. Exato. Na seleção brasileira tem o Rafael, o Arana. Não jogam. O... O Hendrik entra na conta. O Bento, não é isso? Bento. E o Hendrik ainda é jogador do Palmeiras. Com todo respeito, eu vou de Uruguai. Natália já votou. Não, tem jogador aí que você citou que nem uma partida fez. Ah, mas o Bento quando jogou foi bem. Matar no banco. O Hendrik tem feito gol. Matar no banco. É verdade. Entra com cinco... Tem 34 minutos e... Ah, sim. Esses dois que o Prat citou, ele tem razão. Tem. Bento e Hendrik foram bem em Wembley e no Santiago Bernabeu. E depois disso? Os dois. E depois disso? Mas aí o técnico não quis colocar. O técnico escolheu colocar o Alisson e escolheu tirar o Hendrik e colocar o Hendrik cinco minutos. Não, e eu já... Problema do técnico. Eu já acompanhei alguns recortes da Nath. Eu tô com você. O Bento e o Hendrik, quando entraram, o responderam. Eu acho que tem mais consideração. E isso? E Delacruz joga vôlei? Não. Ah, muito bem. E a Rascaeta? Toma, Prat. Não, mas eu já vi alguns recortes da Nath ao longo da nossa programação, que ela começaria com o Hendrik amanhã. Qual é a dúvida? E ela tá errada? Eu começaria com o Douglas Luiz. E vou te falar mais. Eu começaria com o Bento. Você é tanqueiro. Não, com o Bento. Agora vai mudar? Então, então... Ainda é tempo de mudar. Espera um pouquinho. Há uma incoerência no ar aí. Não. Se você começaria com o Hendrik, começaria com o Bento, então os melhores estão no Brasil. Não. Não? E o Delacruz? Não, um. Mas dois a um. Não, você tem que ver os caras do Uruguai que jogam no Brasil. Eu vinha. Pra comparar. É. Qual é o seu voto, amigo? Tá enrolando pra caramba. Essa tá fácil. É o Uruguai. Falou pra caramba. É brincadeira. Mas é o peso que tem na seleção. Não é o potencial dos jogadores. É o peso que tem na seleção. É o Brasil. Então, eu acho que é o Uruguai. Não, se é o peso na seleção. Porque o Delacruz é uma parte importante. Vinha é titular. No caso do Brasil, a gente tem que pensar o contexto atual. Não que o projeto que eu faria. A pouca minutagem do Hendrik. O fato de Bento e Rafael serem goleiros reservas, eles não têm a influência. O Aranda também acabou perdendo a posição. Então, eles não têm a influência que os uruguaios têm. Embora, se fosse comparar o pacote de jogadores, o Hendrik é geracional, o Bento, a gente tem tudo pra ser um dos grandes goleiros. Tem tudo pra ser. É, mas eu acho que o talento dos brasileiros, nesse aspecto, é maior. Eu queria ver, sabe o quê? Mais a influência no time do Uruguai é maior. Eu queria ver esses jogadores uruguaios, se eles fossem brasileiros, se a análise seria essa, de elogio ao Varela, de elogio, quem mais? Ao Arrascaeta, nesse momento. O senhor votou em quem? Eu votei no Uruguai. Então, continua aí, Abel. Vamos seguir a relota aí. Será que eles elogiam o Canob? Natália também votou no Uruguai? Todo mundo votou no Uruguai. Não sei como. Pratos fez esse tumulto todo e votou no Uruguai. Xerife, no Brasil, os nossos xerifes são maquinhos e militão, é isso? Não, o Danilo, o capitão, né? Militão. Xerife é o Danilo. Militão é o capitão. Não é o capitão. Xerife, pra mim, eu penso no zagueirão. Ou o volantão ali. É, mas quem? Então, o xerife... Mas quem é o capitão? Isso, xerife aí... O xerife não é o capitão, pergunta pra produção aí. Danilo? Ele tem que me botar a regra. Pra mim, na minha cabeça, xerife, eu penso... Quer ver? Xerife? Lúcio, xerife. Militão. Militão... Pode mudar meu voto. Quem que é o... Eu comparo com quem, né? É, essa é... Eu comparo com quem? Araújo, do Barcelona. Araújo. Contra quem? Marquinhos, não. É o xerife, no Brasil. Araújo. Araújo. Eu achei que era o cara que levava a braçadeira, o que manda, o que fala. Eu pensei mais na questão de defensor, acima da braçadeira. Mas eu não sei... Aí, xerife, normalmente, é um defensor, não é? É, eu penso dessa forma. Então, a gente parte pro pressuposto que seria o Marquinhos, que é o cara... Não. Com mais longevidade na zaga do mundo. Se você acha que não é, você vota no Uruguai. Não, não, não. Não é isso. Você vota no que você quiser. Não, tá bom. Então vai. Pode votar. Qual é a dupla de zaga do Uruguai? O Araújo e o Oliveira, é isso? Não. Vou abrir aqui. Vamos... O Jimenez saiu do banco, não é mais no último jogo. Só que acho que a dupla de zaga ideal seria o Araújo e Jimenez. É. É uma baita duelo. Vai lá, Dom. Vocês acham que no Brasil não tem xerife? Não tem um xerifão atualmente? Não tem? Vamos votar no Uruguai. Ah, não acho que tem. Quem? É bem disputado. Pensando no embate de duplas de zaga, vai fazendo um Araújo e Jimenez contra Marquinhos e Militão, pra mim é pesada a disputa. Pra mim é muito equilibrado mesmo. Você acha? Mas eu iria no Brasil ainda. Mas eu acho bem equilibrado. Prato, discorda. Não, não tem como ser Militão e Bremer? Eu tô pensando assim em tentar... Não, mas é quem tá jogando, tá? Tá, então é Uruguai. Bremer jogou com outros jogos. Não, é Uruguai, então. Uruguai. Um voto para o Uruguai. Rafael Prats, Natália Ferrão. Um voto tímido do Prats. Caramba. Eu vou de Brasil, Abel. Boa. Bom voto, Nat. É o voto que eu queria dar. Não, é o voto que eu queria dar, mas não deu. Você votou no Brasil. O que que é? Pra mim, Marquinhos e Adel Militão ali, pensando em dupla de zaga. É. Militão é... Então, aí a gente vai ter que trocar o voto. André Donk. Eu voto no Brasil mesmo, na dupla, mas eu sou... Diz a pra mim que eu esqueci. Qual foi a dupla de zaga do Uruguai no último jogo? No último jogo? Eu acho que foi o Oliveira que jogou mesmo. Oliveira, não foi? É, que ele teria que estar como... Contra os Estados Unidos, você tá falando, né? Contra os Estados Unidos, é. Como possibilidade de ser titular. Bom, deu o Brasil aqui, então. Deu. Com dor no coração, que eu sou muito fã do Araújo. Acho um baita zagueiro, baita. E é mesmo. E é mesmo. O Bielso tem jogado muito bem. Muito bem. Tem grandes disputas com o Vini Júnior, inclusive. Itibu. Mas qual que é aí? Aí agora... Urugarte, Uruguai, excelente. Itibu é a cabeça de área. Uruguai. Aí é Uruguai, Biel. Uruguai, meu voto. Por quê? Urugarte tem jogado muito bem. O Bielso tem formado muitas vezes um meio com o Garte, Valverde e De La Cruz, né? Às vezes o Rascaeta, enfim, ele troca alguns jogadores. O Garte é o jogador que talvez pra pressionar a saída de bola, pra desarmar, pra ganhar a dividida, é o grande símbolo da seleção uruguaia. Ele, tecnicamente, talvez não tenha os recursos que tem o De La Cruz, que tem o Valverde, obviamente, mas é um jogador de marcação muito interessante. No Brasil, os candidatos no momento... Quais são? João Gomes e Bruno Guimarães. É isso? Vai. Uruguai, um voto. O Brato está se engolhando tudo. Não, não, não. Eu votei em Uruguai. Uruguai. Diga, André. Não, não, Natália, agora é o seu voto. Só pra... Eu tava dando uma olhada aqui. A dupla, nos três jogos, foi Matias Oliveira e Araújo, né? Eu acho que ainda o Jiménez, pra mim, é um zagueiro melhor que o Matias Oliveira, que é até lateral esquerdo muitas vezes. Mas, enfim, é só pra pontuar qual era a dupla. É complicado, assim. Não é não. Eu acho complicado. É, sim. É complicado, sim, você acha complicado. Porque, assim, se a gente... Tá muito mureteiro. Tô um pouquinho. Tudo é complicado. Eu admito. Seja bem-vindo. Porque se a gente fizer uma comparação, sei lá, o Gart e Bruno Guimarães, eu acho o Bruno Guimarães mais jogador. Mas, como é pitbull, a questão é... Porque o Bruno Guimarães não é cabeça de área, né? É, então. Mas daí você vai fazer a comparação também com o João Gomes. Acho que aí fica até mais parelho. O Gart é um baita jogador, mas acho que ele tem a característica mais do cara de ser primeiro volante. Então, assim, se for pensar em característica, eu votaria no Gart. Mas eu acho que se for fazer uma comparação direta... Tá jogando na Copa América também, né? Sim. Também. Não, ele é muito bom jogador. Porque ele já fez no Sporting, depois, antes de PSG. Então, pensa... Quando eu penso em pitbull... Ah, o que você pensa? Por exemplo. Felipe Melo. Sim. Ou então, pitbull. Agora tá na zaga, mas lembra, Felipe Melo? Jogou de imposição física. Dunga. Simeone. Lembra do Simeone, na seleção argentina? Isso era um pitbull. Ralf no Corinthians. Pitbull. O que não quer dizer, né, Abel? Não é isso. Não tô dizendo que o jogador é ruim. É isso que eu ia te falar. Não é ruim, não. Simeone jogava bola. Felipe Melo jogava bola. Claro, claro. O Ralf jogava bola. Mas pitbull é aquele cara marcador, difícil pra passar por ele. É, pensando por característica... Toma conta do meio. É isso, não é? Eu acho que hoje é o... Brasil, 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 Brasil. Natália, fala aí, vai. Brasil, Brasil. Uruguai, Abel. O que é? Volte no Brasil. Garte. É isso. Não dá. Meu campo do Brasil não tá fazendo uma boa Copa América, então eu vou pelo momento... É, mas aí amanhã o Brasil ganha? Eu quero ver que o Simeone vai falar do mim. Amanhã se ganhar, Maratinho. Votou no Uruguai também, Maratinho. Votou. Tá, Uruguai. O Pratos tá discordando de quem vota igual a ele, né? Isso tá maravilhoso, né? Maestro. É uma conversa. Chega amanhã o Brasil. Agora é você. Aí, ó. Agora vai. Maestro. Fala aí. Como assim? Quer ajuda ou você sabe quem são os candidatos a maestros? Eu queria ajuda. Pra mim, no Uruguai, é Vão Verde, não é? Não, aqui tá... Dela Cruz. Pode ser Dela Cruz. Maestro, eu penso o cara mais próximo da área. Seria o Dela Cruz, né? Dela Cruz ou Vão Verde. Ou Paquetá. No Brasil, Paquetá. É. Mas aí você é mureteiro de novo, tá? Ah, ô, Dom. A gente tem horário, viu? O tempo é dinheiro. Se o duelo é Dela Cruz e Paquetá, eu voto no Paquetá. Se é com o Vão Verde, aí é Vão Verde. E o Vão Verde é espetacular. Espetacular. Mas vamos fazer o seguinte. Não, ele foi bem, ô, Dom. Aí ele sai do muro, esse mureteiro aí. Não, ele foi bem. Você escolhe qual é o maestro... Ó, o melhor maestro... Cara, que melhor maestro. O Brasil é o melhor maestro que você vê no Uruguai. Tá. Eu vou pensando, ser fiel ao critério ali, maestro. Posso dar o meu voto antes? Não, o critério é teu. O meu não vai contar, mas, por exemplo, pra mim é Vão Verde. Não, mas você comparou com Vão Verde. O Dom que pontuou uma coisa que ele tem razão. Titular do Real Madrid, elegante, jogador, cabeça erguida. Ele não é o criador, ele não é o criador. Assumiu a oito de Toni Kroos. Não é o criador. Ele pegou a oito de Toni Kroos agora. O Toni Kroos deu pra ele. Eu não quero influenciar os amigos e a Natália. Eu não quero influenciar, viu, Prato? Não, não tem influência nenhuma. Eu tenho o meu voto. Não quero influenciar, mas eu votaria Vão Verde, Uruguai. Não, eu tenho o meu voto, eu tenho o meu voto, independente se é Vão Verde ou Dela Cruz. Pra mim, meu voto é pro Uruguai. Por quê? Você já votou no Uruguai até agora, é Brasil, Uruguai, é um clássico. Não é assim, só um time, só tem um outro do outro lado. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você tem visto o jogo de olho fechado? Não, eu tenho acompanhado. No mudo? Não, não, não. Eu tenho acompanhado com atenção. Tá de brincadeira. É que eu acho que o Maestro, a comparação mais justa é com o Dela Cruz, pensando hoje no que ele tem jogado. Então eu vou te paquetar. Então eu vou te paquetar, Brasil. Até que enfim saiu do muro uma vez. Muito bem, não, não saiu do muro não. Fez ponderações interessantes. E ontem ele deu um corte ótimo falando do paquetar. É. A contratação do paquetar. Não, coerente. Mas é melhor não lembrar, não. Coerente. Natália, qual o seu voto? Eu já votei no Uruguai. Uruguai. Rafael Pratos vai desempatar. É o Uruguai. Nossa, falou um monte. Só votou no Uruguai até agora. Não, senhor. Não, senhor. Eu votei no Brasil em umas três aí. Em que três? Foi voto vencido. Não, é o Uruguai. Ah, tem mais. E aí, olha aí. Matador, precisa de ajuda? O Pratos quer começar. É Darwin Nunes contra... Rodrigo, contra quem aí? Quem é o matador do Brasil pra você? Isso. Então é Darwin Nunes, então é Uruguai. Tem matador? Não. Quer que eu dê a minha opinião? Espera um pouquinho, gente. É assim. Você está com dificuldades. Uruguai é favorito pro jogo. Uruguai chega melhor que o Brasil. Mas o Brasil não é uma zebra nessa partida. Não. Mas ninguém tá falando isso. Ninguém falou que é. Estou pedindo pra você votar no matador, amigo. Parece que o Uruguai já ganhou. Quer que eu dê exemplo de matador? Sim. Quer? Sim. Verrete, pirata. Não, mas nem toda a seleção tem, por exemplo, esse camisa 9. Caleri. Deixa eu falar. Você sabe quem é banco do Darwin Nunes? Romário, Ronaldo. Luizito Soares. Batistuta. Luizito Soares. Mas não tem nada a ver. Esses são matadores? Tá bom. Quem é o matador no Uruguai hoje? Darwin Nunes. Perfeito. E no Brasil? É um cara que tem perdido muitos gols, né? Responde aí. Responde. E no Brasil? Ah, é o Hendrick. Amanhã pode jogar o Hendrick. Ele jogou. Escuta, quantos minutos ele jogou? Não, mas... Mas eu estou sentindo com a Natália. Ô, Natália, deixa eu te falar uma coisa. Eu vou de Uruguai. É jogo de futebol. Quem é o matador do Brasil pra você? O Brasil não tem esse cara, né? Essa característica de um time estulário. Pode dar Brasil. Por isso eu vou de Uruguai. O matador do Brasil hoje poderia ser o Vini Júnior. Não vem sendo. Pronto. Só foi no jogo contra o Paraguai. Bom voto. Vini Júnior. Bom voto. Tá suspenso. Bom voto. É Darwin Nunes. É Uruguai. Uruguai. Uruguai, Uruguai e Natália? Uruguai, pô. Não sei por que a Natália está rindo. Ela está falando de um jeito que eu acho que vai ser 5x0 esse jogo. Não, você votou todos no Uruguai. Não, você que só vota Uruguai e Uruguai. Espera um pouquinho. Uruguai é favorito, é melhor. Mas tem jogo. Agora vai dar Brasil. Agora vai dar Uruguai também? Não sei. Elenco. As opções do Brasil individualmente são melhores que as do Uruguai. Brasil. Brasil, meu voto. Brasil. Sabe quem está no banco do Uruguai? Quem? Só pra te lembrar. Luiz Soares. Sinte mais três. Tá bom pra você? Felistre. Tá bom. Quem? Mais dois. Felistre? Também está no banco. Arrasca. Arrasca essa. Debochado está no banco. É. Tá bom pra você? Tem gostado. Tá bom? Tá bom. Betancur está no banco. Betancur. Jimenez está no banco. Jimenez joga vôlei? Não. Merecem respeito. Muito. Quem mais? Deixa eu ver. Brasil, meu voto. Brasil também. Por que ficou sério assim? Não, ficou sério não. Estou votando. O Banco do Brasil. Me fala o Banco do Brasil. O Brasil? Brasil. Por quê? Quem é? Me fala aí. Eu acho que a gente tem muitos jogadores de altíssimo nível em todas as posições. Mais como o guarda. Quem são os jogadores que o Dorival olha e fala, vou colocar esse cara, ele vai mudar o jogo, vai decidir. Pera, o momento não é propício pra isso. O Savinha é um jogador que pode ser muito importante. Está indo pro City, simplesmente. É isso que eu quero ouvir. Quem mais? Claro que pode. Andréas Pereira não entrou bem no último jogo, mas tem feito boas atuações. Douglas Luiz. E mais? Douglas Luiz, que é um baita de um volante. Mas qual mudou o jogo? É isso que o Adão perguntou. Ah, sim. Não foi, mas pode ser. Espera um pouquinho. Mas qual que entra e muda o jogo? É que você está muito em cima do momento, momento. Semana, semana, semana. Mas futebol, peraí. Se for pensar em 94, é fácil. Aí eu vou falar. Ronaldo Fenômeno, estava no banco. É hoje. 2024, hoje. Tá bom. Já tenho o meu voto. É, acho que o Brasil tem jogadores de maior qualidade. E quem vai votar, Natália? Uruguai. De novo? Quem é que entra e decide o jogo? Coitado. Eu queria que o Ed... Ah, eu coloquei Brasil, o Brasil não está querendo vir. Não, coloca aí o Brasil. Vai, Brasil. Coloca o Brasil aí. Então tivemos dois quesitos com o Brasil e um, dois, três, quatro, cinco com o Uruguai. Tem a ver com o momento. Mas isso é momento. Fica na foto aí, Abel. Aparece aí, pai. Vai lá, Abel. Vai ser conectado. Ah, é, porque agora se o Brasil ganha amanhã... Eu vou acompanhar a tarde de ontem do domingo, Cassius. Eu falei aqui, antes de ontem, vou repetir. O Uruguai é favorito amanhã. Não quer dizer que vai ganhar. O Brasil pode ganhar. É um clássico. Mas o Uruguai está jogando mais que o Brasil. Ou alguém discorda? Não. Vocês que votaram aqui, ó. Tá bom? O Pratis, ele fala, mas ele votou uma vez no Brasil. É, ele é três vezes. Uma. Só no banco ele votou no Brasil. Três votos. E ficou se enrolando para explicar. É. Isso é um falastrão. Vamos ver uma tela com informações? Ah, vocês três apareceram na foto também. O que é isso daí? Vem querer fugir, não. Olha aí, Pratis. Analisa aí, por favor. Mas agora é mata-mata. Quantos gols sofridos? Agora é mata-mata. E isso? Agora é mata-mata. O que tem que estar na conta aí também, obviamente, isso, falando sério, a Colômbia é uma seleção melhor do que as seleções que o Uruguai enfrentou. Sim. Isso também tem que estar na conta. Isso é verdade. Ou não é? Claro. Uma seleção melhor que a seleção panamena, melhor que a seleção boliviana. Santos, o Brasil ganha dos Estados Unidos? Quem? Ela tá perguntando do Santos. Tá com o Santos na cabeça, Natália? É sete horas, Natália. É que eu recebi uma informação aqui. Natália, deixa eu te falar. A dezenove horas, o Castelão, Ceará e Santos. A segunda da manhã. A gente falou de seleção, a Natália vai falar de Santos. É que isso em algum momento se confundiu. Santos é na série B. Em algum momento houve uma confusão desses assuntos. Não é mais anos 60 que o Santos era a base da seleção. É que o Pratis falou dos confrontos que o Uruguai teve. O Uruguai enfrentou os Estados Unidos, amigo. Foi. E o Brasil fez o que com os Estados Unidos? Mas era amistoso, né, Natália? A gente não tem que levar em consideração, não. O que mais? O Uruguai, obviamente, é favorito amanhã. Os uruguaios, me parecem, têm consciência disso. Respeitam muito a seleção brasileira, como todo mundo respeita. Mas o Uruguai tem jogado melhor. As credenciais do Uruguai são muito mais positivas que as credenciais brasileiras. Isso quer dizer que o Brasil perdeu? Não. Pelo que você falou, sim. Ah, e tu? Não. E a questão... É que você falou de jeito que acho que já ganhou o Uruguai. Não, é favorito. O trabalho já está num estágio mais avançado com o Bielsa. Mérito dele também de as coisas terem fluído rapidamente. Mas, assim, é um trabalho, um que está começando agora e o outro que já está bem construído, bem estabelecido. Até acho que o Brasil tem mais jogadores, tem mais individualidades que o Uruguai. Como o time, o Uruguai está à frente, né? Exato. Não tem como tirar coletivamente. Gente, assim como a Colômbia demonstrou o quanto que isso influencia, por exemplo, o que a Nath falou dos jogadores do Brasileirão contra os da Premier League. Não significa que o meu campo da Colômbia é superior ao do Brasil, mas acho que a questão da continuidade... Mas foi superior no jogo. Tem que lembrar que... É a continuidade do trabalho. Nossa grande estrela está fora do jogo. Também tem isso. Ninho de júnior suspenso. Também tem isso. Por um cartão infantil. Por um cartão desnecessário que ele recebeu, né, Abel? Um cartão que era totalmente... Evitável. É um trabalho bem feito com jogadores de qualidade e isso é um negócio, pra mim, é... O Uruguai é um dos países que eu mais admiro futebolisticamente, assim, porque a quantidade de jogadores que você revela com a quantidade da população que tem. E, assim, é um time muito... Em todas as posições, não é aquela coisa mais um... Ah, o Soares e o Cavani jogam pra eles. Não. Você está falando de todos os setores. Tem um Araújo que é top no mundo. Valverde é a mesma coisa. Darwin Nunes, por mais que o Sealy, mas é um atacante extremamente qualificado. E aí, méritos... E aí, um amigo meu, um tanto quanto ignorante, se tamanho de população significasse revelação de grandes jogadores, a Índia teria a melhor seleção do mundo. Mas é... Mas uma coisa... Ignorante, meu amigo, não. Todo mundo joga futebol, fala pra ele. Nem todo mundo joga futebol. Mas uma coisa é fato, Abel. A Federação Uruguaia tem muito mérito em ter decidido o Bielsa no tempo que decidiu. E pra ele construir uma ideia de jogo que os jogadores assimilassem e chegassem mais prontos pra disputa da Copa América. A CBF foi um desastre na decisão do técnico. Até chegar o nome do Dorival, se dizia que era o Fernando Diniz até agora, né? E Antielotti estaria agora na beira do gramado amanhã contra o Uruguai. Então, assim, o trabalho... Muita bagunça, né? O trabalho tá muito em função das tomas de decisões de quem gerencia. E o Uruguai foi muito bem nisso. E o time assimilou e tá jogando muito bem. Uruguai favorito. Dito isso, meu palpite para amanhã é Uruguai 1, Brasil 2. Pronto. O Prato vai falar empate. Eu optei contra o favoritismo, que eu mesmo digo é favorito. Não quer dizer que vai ganhar, porque é favorito. Seu palpite, Pratos. Coisas são assim mesmo. A nossa coerência é assim mesmo. Quer que eu fale quem vai fazer os gols do Brasil? Quem? Rodrigo. Tá bom pra você? Quero ver o segundo. Já sei o que você vai falar, mas não vou tirar a surpresa que você vai... Você sabe? Então chuta. Hendrik. Como você sabe? É, era difícil, é? Eu ia chutar marquinhos de cabeça no final do jogo. É, também. Mas fala o teu palpite, que eu tô curiosíssima pra saber do teu palpite. 2 a 0 por Uruguai. É, mas isso não... O Brasil não vai fazer gol? Tá difícil. Hendrik joga vôlei? Não. Não, não tá jogando. Rodrigo, titular do Real Madrid, campeão da Champions, é o que? É ginasta? Não. O Brasil vai precisar muito do Rodrigo amanhã. Porque o Rodrigo não foi bem na partida contra a Colômbia, por exemplo. Ele errou muito com a bola mesmo. Errou jogadas, errou passes. É um jogador que tem uma capacidade de render o que não rendeu contra a Colômbia. Olha a cara dele pra você, ó. E me parece que o Brasil tá muito voltado a isso. Essas individualidades do Brasil aparecerem contra o Uruguai. Paquetá aparecer, o Rodrigo aparecer. Não sei qual é a sua opção pra substituir o Vinícius Júnior. Você? A minha? Você vota em Douglas Luiz. Douglas Luiz. Natália? Hendrik. Vinícius Júnior fora pra você, joga? Hendrik. Hendrik. Parabéns, Natália. Parabéns pela ousadia. Parabéns... O pensamento da cultura e da tradição do futebol brasileiro, Natália. É isso, Abel. Eu defendo isso. Saio de Vinícius Júnior entra Hendrik. É isso, Abel. Parabéns. É você aí. Retranqueiro. Você aí com esse teu pensamento retranqueiro. Tá aí o duelo entre Brasil e Uruguai. Deu o Uruguai, né? Mas em campo, amanhã a gente vai saber quem é melhor entre Brasil e Uruguai. Rodrigo é esperança de gol, assim como poderá ser o Hendrik ou Douglas Luiz. Um dos dois poderá jogar. Savinho também poderá sair jogando. Os comentaristas analisaram que o Uruguai é melhor do que a seleção brasileira. Na atualidade, Bielsa deixou a seleção do Uruguai redondinha. Mas no campo, na bola, tudo pode acontecer. E também amanhã... Também amanhã poderá entrar Hendrik já jogando. É a nossa esperança de gol. É o nosso matador. Assim como eles têm o Nunes, que joga muito e é o matador deles. Deixe seu joinha, seu like, se inscreva e até o próximo vídeo. Deixe seu like, se inscreva e se inscreva no canal.